Outra pessoa maravilhosa no nosso estúdio pra falar de empreendedorismo, que é a Fátima Moura. Ela cuida e vende rosas do deserto, gente. Aí a gente convidou ela pra vir pro nosso programa pra conversar mais sobre cuidar dessas plantas. A gente pensa que olhar pra uma planta como essa, uma rosa do deserto, é simplesmente deixar ela lá e pronto. Mas hoje a gente queria falar sobre cuidados mesmo. Cuidar de uma planta como essa é muito fácil? Na verdade, sim. Requer muita dedicação e de preferência, assim, a cada três meses, uma adubação. Eu prefiro produtos que não agridem a minha saúde. Eu opto por produto orgânico, tipo uma adubação a cada três meses de torta de momono, uma farinha de osso, um fúzio que ajuda na floração. Pronto. Pra as plantas sempre floridas. Uma vez, Fátima, a gente trouxe umas pessoas aqui pra falar sobre essas plantas. Mas a gente percebeu, depois que algumas pessoas cobraram da gente, justamente outros cuidados. A gente mostrou, a gente achou lindo. Mas aí, muitas pessoas recebem ela do jeitinho que ela tá aqui, mas não sabe como cuidar. E algumas pessoas acabam perdendo. E aí, por isso que a gente acabou trazendo um profissional, você como profissional empreendedora, pra falar sobre esse assunto. Pronto, eu recebi ela aqui. Quando é que eu vou passar ela pra um outro espaço? No caso, essa planta, ela já tá pedindo pra ser trocada. Colocar num vaso, um pote maior, no caso, né? Porque no nosso caso, a gente muda pra esse. E o legal é tá sempre trocando na medida que as raízes começam a sair fora. Dá pra gente perceber? Essa não dá. Deixa eu mostrar aqui pra quem tá em casa. Essa aqui não dá, mas ó, quando a gente começa a perceber que a raiz tá saindo. Essa é o fato de perceber. Olha aí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu segurar essa daqui. Quando a planta rosa do deserto começa a sair a raiz, é o momento que ela tá pedindo pra ser trocada. Isso. E o importante também é usar um substrato bastante drenante. Que no caso, a gente optou por produzir o nosso. Sim. Com bastante carvão, porque não vai acumular água. Carvão, você pode usar também palha de carnaúba. Curtida. Você tava falando de osso? É, farinha de osso. Farinha de osso. Excelente pra floração. E ajuda a engordar. Porque no nosso caso, a gente usa justamente pras mudinhas ficarem com caldex bem desenvolvido. E não aquelas... E também, uma coisa que ajuda a engordar é a regra. Porque as pessoas têm o costume de achar que esse tipo de planta... Não precisa de água. Não precisa de água. E por isso, acaba que as plantinhas ficam magras e não se desenvolvem como deve. Mais ou menos quantas vezes a pessoa vai colocar água? Vai depender muito do substrato. No nosso caso, a gente como usa um substrato já bem drenante com carvão, a gente compra um substrato já pronto, né? E mistura. Faz uma mistura com carvão e o que tiver disponível no momento, né? E aduba bastante, né? No caso, com farinha de osso. E já prepara pra quando a planta for desenvolver. No caso, essa planta já dá com três meses que foi replantada. A pessoa já vai receber e pode estar mudando de uma cuba maior pra deixar já bem... Se caso eu não quiser que ela fique numa cuba, mas eu queira que ela fique num espaço, sem ser um vaso. Ela vai crescer mais? No caso, se for plantar assim no chão, que tem gente que prefere, né? É usar uma forma que não vai acumular água quando chova. Que no nosso caso, usa uma camada de carvão, uma areia grossa. E isso não vai acumular água. Vamos ver aqui. O microfone tá ok? Não tem nada, a gente faz ao vivo. Pronto, maravilha. Rapaz, esse pessoal é fera. Avisa tudo pra gente, que maravilha. Sim, aí nesse caso, então, a pessoa tem que ter cuidado com a questão do acúmulo de água. Isso. O importante é não deixar a planta acumular água. E outra coisa, tá sempre... Eu rego a cada dois dias. Sim. E deixar bastante pega no sol, de preferência... Ah, ela gosta muito de sol. Muito de sol. Muito interessante. Tá vendo só, gente? Maravilha. No caso, se a pessoa não colocar no sol, pelo menos no mínimo umas duas horas, as folhas vão amarelar. Você viu a quantidade de dicas que ela passou especialmente pra você que tá em casa? Mas além dessas dicas, eu queria que você me contasse um pouco da sua história. Que era pra ser no início, mas eu me empolguei e acabei não deixando você contar a sua história. Você disse que também faz crochê, que você sabe fazer outros trabalhos. Mas você começou com a rosa? Antes eu trabalhava em padaria, né? Sim. Aí eu precisei parar pra cuidar das minhas filhas. Aí, no caso, em 2020, eu já cultivava a rosa do deserto. Já gostava. Já gostava, né? Era uma terapia, no caso, que me ajudava bastante. E eu vim com a venda de sementes, que no caso são essas. Deixa eu dar uma olhadinha. Essas aqui são as sementes. São as sementes das rosa do deserto. Olha, isso nunca foi mostrado no programa, hein? Vou mostrar. Posso mostrar? Vou mostrar aqui pro Zeca. Olha que interessante. Estas são as sementes? Sim, são as sementes. Eu mesmo produzo. Como assim? Você mesmo produz? Sim. Gente, que barato. No caso aqui, uma semente dessa já é uma... É uma plantinha. Uma rosa? Isso. Do deserto? Sim. Se eu plantar três sementes... Vai nascer três plantas, no caso. Em uma só? Vai... Não. Numa vasilhazinha. Numa vasilhazinha, né? Isso. São várias... Meu Deus, gente, que interessante. E cada uma delas é pra nascer uma rosa. Isso. Quer dizer que você produz... Eu mesmo produzo. Como é que isso acontece? No caso, eu iniciei fazendo o seguinte, pesquisando no YouTube, né? Eu descobri que cruzando as duas ia reproduzir e nasci essas vajazinhas. Aí dentro dela é que tem a semente? Isso. Gente, tá vendo, Ed? Olha só, Zeca. Ela coloca as duas flores, né? No caso, as duas plantas. Faz o cruzamento. Faz o cruzamento. No caso, eu poderia estar cruzando essa amarela com essa TS-44 e ia nascer uma vajazinha. Após três meses, ela vai rachar sozinha, né? E vai... Isso. Aí tá a sementezinha. Aí a gente vai colher a sementezinha, que no caso vai sair assim, com esse espelhinho. Meu Deus! E aí, depois desse processo? Olha, gente... Aí é que vem a germinação, porque tem muita gente que quer fazer todo o processo. Aí a gente disponibiliza tanto semente como a mudinha. Então você também dá cursos, explica pras pessoas, as pessoas que tiverem interesse? Eu vendo as sementes, as mudinhas, os enxertos e sempre quando alguém tem dificuldade em cuidar de uma rosa do deserto ou quer fazer a troca... Aí você ensina? Isso, me procuram. Mulher do espetáculo. Eu faço todo o serviço. E hoje eu já tô conseguindo atender tanto no atacado como no varejo. As mudinhas, os enxertos. Ai, que orgulho! E na família todo mundo trabalha? Ou só você? Não, meu esposo me ajuda e as minhas filhas também. A gente faz entrega junto. Ai, que maravilha! Elas estão ali fora. Era pra ter que trazer todo mundo pra cá pra gente ver essa família linda. Ai, tô com orgulho. Em casa todo mundo ajuda. Ai, que bom! Mas você é uma menina, né? Ninguém nem diz que ela é mamãe, né? Parece uma menininha. Mas assim, as pessoas que quiserem entrar em contato, vai aparecer aí no Instagram dela, tá? Pra que vocês possam entrar em contato com ela. Eu tô super feliz de você ter trazido algo diferente. Porque falar da rosa do deserto é uma coisa. Agora dá todas as dicas. E eu soube que você é de Timon. Sou de Timon. Tá de qual bairro lá em Timon? Eu sou do bairro Joia. Meu Deus, que interessante. Você não quer me convidar pra gente ver como é esse processo de plantar uma rosa do deserto? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vamos, Ed. Vamos, Zeca. Lá eu tenho uma estufa. Já tenho uma estufa, né? Mudinha. Já produzo em média uns 10 mil mudinhas dessas. Só 10 mil mudinhas. Menina! E outra coisa, são de produção nossa, né? O orgulho maior ainda. Isso, a gente tem muitas matrizes. E eu tô vendo que tem de várias cores, né? Isso. Quando você faz essa mistura, aparecem outras cores de rosa? No caso das sementes, sim. Aham. Um projeto novo da gente, do meu esposo, é a muda de semente já florida. A gente tá com o estoque, né? Que tá esperando a floração pra tá disponibilizando a venda. Ai, que orgulho. Ei, Timon! Vocês têm uma empreendedora de sucesso. Ela vende só 10 mil, só 10 mil mudinhas. Menina, que orgulho. Pois olha, eu tô feliz. No caso aqui, são mudas enxertadas. Essa daqui, né? Isso. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa. Olha aqui. Gente, dá uma olhadinha. Olha, só pra dizer pro Brasil, através das redes sociais, que esses são os nossos nordestinos, maranhenses, piauienses, que fazem trabalhos diferenciados e que devem ser mostrados nacionalmente, sabe? Porque é um trabalho maravilhoso. Tá sendo mostrado aqui, tá indo nacionalmente. Então, veja que um trabalho como esse é de encantar, não só os olhos, mas encher a gente de orgulho, né? Pra mim, uma felicidade imensa. Tô feliz de estar recebendo você aqui. Deixa eu tirar pra ela aparecer. Porque ela parece uma menininha, pequenininha, mas grande empreendedorismo, né? Isso. Eu tô sempre à disposição de ajudar quem quer iniciar o cultivo da rosa do deserto. Por isso que você vai longe. Eu incentivo. Tem muitas pessoas que me procuram, né? Pra iniciar a venda de mudinhas. Eu incentivo mais ainda, vendendo mais em conta, oferecendo produtos diferentes. Muito bom. Maravilhoso, gente. Você tá de parabéns. Inclusive, dá uma dica aí pro município, pro estado, né? Pra que comecem a trabalhar essas rosas maravilhosas em algum ponto, como um ponto turístico. De passeio. Você pode, por exemplo, entrar em contato com a Fátima, né? As autoridades aí. E preparar uma praça. A praça, né? Isso. Só de rosas do deserto. Já imaginou que legal pras pessoas passearem, ter aonde fazer as visitações. E não a gente sair só pro exterior pra ver flores lá. Eu acho que a gente pode ter algo parecido aqui dentro da nossa capital e dentro também de Timon. Amei, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Que Deus te dê saúde, dê saúde pra sua família inteira que tá aí com você. Que pena que eles não quiseram aparecer. São tímidos. São tímidos. Obrigada. Ajuda bastante, graças. Eu vou lá, hein? Pode ir. Você vai me ensinar. Eu vou colocar a mão lá na terra. Estarei aguardando. Tá bom, então. Obrigada, minha linda. Você viu só que legal? Menino, quando a gente traz algo pra cá, tem sempre um diferencial.